Essa música eu dedico Não sei onde procurar Lamento toda hora Se você está sozinha Ou se encontrou no amor Ou se precisa de carinho Então me ligue por favor Se você estiver me ouvindo Preste muita atenção Quem precisa de carinho É o meu pobre coração Ligue amor, ligue mais uma vez Eu não suporto a falta que você me fez Ligue amor, ligue me Eu não suporto a falta que você me fez Ligue amor, ligue e me dê atenção Quem precisa de carinho É o meu pobre coração Ligue amor, ligue mais uma vez Eu não suporto a falta que você me fez Ligue amor, ligue e me dê atenção Quem precisa de carinho É o meu pobre coração Ligue amor, ligue mais uma vez Eu não suporto a falta que você me fez Ligue amor, ligue e me dê atenção Quem precisa de carinho Ligue amor, ligue mais uma vez Ligue amor, ligue mais uma vez Ligue amor, ligue mais uma vez Ligue amor, ligue mais uma vez